Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre uma nova denominação que está sendo proposta por um fundo de tratamento de câncer cervical lá na Inglaterra, um novo nome para chamar o órgão sexual feminino, que seria Buraco Extra. Não, eu não estou de sacanagem, não. É exatamente isso que eles estão propondo aqui. Vamos entender o porquê que eles estão propondo isso e o que tem por trás dessa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Evie Frye e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Essa notícia começou a circular agora, mas o caso é de 2020. Foi um trust fund, um fundo de financiamento de pesquisas para câncer cervical, baseado lá na Inglaterra, que sugeriu essa linguagem em 2020. E daí tem aqui, está aqui o panfleto que eles colocaram aqui, Joe Cervical Cancer Trust. Então eles dizem aqui que linguagem que os médicos devem usar para ser, apoiar a comunidade trans, mulheres e não binários e coisa e tal. Enfim, o câncer cervical é o chamado câncer de colo de útero, não é isso? Eu não sei, eu não sou médico, não sei como é que é, mas eu acredito que seja a mesma coisa isso daí. Mas enfim, de qualquer forma, esse pessoal estuda esse assunto. E olha só, é o primeiro item aqui, tá? Não está nem escondido na coisa não aqui. Eles fazem aqui um abecedário para você ter termos que você pode usar. E está aqui, ó, bonus hole, ou seja, buraco extra ou buraco de bonificação. Uma forma alternativa, uma palavra alternativa para a vagina. É importante verificar com a pessoa qual que ela prefere usar, qual termo que ele prefere usar ou ela prefere usar para esse órgão. E eu, tem outros aqui, ó, buraco da frente. Seria também uma outra alternativa para a vagina, né? E eu, sinceramente, eu começo a pensar que a essa altura do campeonato, esse pessoal começa a fazer esse tipo de coisa justamente porque isso chama atenção, né? Para para pensar, esse pessoal está tendo um bocado de propaganda no final das contas, porque está todo mundo criticando, todo mundo achando um absurdo e coisa e tal, mas com isso, né, a informação, o site do cara, esse trust que eu nem sabia que existia, ou seja, com isso eles conseguem mais propaganda. Eu acho que essa altura do campeonato é isso. Porque eu não consigo entender esse nível de tentativa de mudar nome das coisas e coisa e tal. Será, assim, eu não consigo ver o quanto que uma pessoa ficaria ofendida de você usar o nome vagina. Vagina é vagina, é o termo técnico para coisa, né? Enfim, por que ficar criando esse tipo de linguagem? Por que isso seria inclusivo ou desinclusivo de falar com pessoas trans e coisa e tal? Qual a lógica disso, né? Enfim, realmente me parece que a essa altura do campeonato o pessoal começa a se esforçar para chocar o máximo possível. É igual o filme, né? Os filmes têm esse negócio também de cada vez mais, tem que ter mais violência, mais coisa, porque se você não chocar as pessoas o suficiente, aquilo não chama atenção e deixa um para lá, né? Eu acho que é no final das contas isso daqui que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Sinceramente, buraco extra, bônus role, realmente é um exagero isso daqui, né? A própria J.K. Rowling, autora lá de Harry Potter, andou sendo muito criticada justamente porque ela falava contra esses termos, né? Ela achava um absurdo esse negócio de chamar, ao invés de mulher, chamar ser que menstrua, ser portador de vagina e não sei o que é lá. É uma coisa que realmente não tem lógica nenhuma, né? Eu entendo que para uma pessoa transexual isso possa parecer uma coisa não ótima, mas a verdade é que todos nós temos que nos conformar com algumas coisas não ótimas ao longo da vida. Ninguém está 100% ajustado na sociedade, isso é uma ilusão, né? E eu sempre deixei claro que eu refuto completamente essa ideia de que, ah, falar uma coisa pode ser violência contra esse tipo de pessoa. Não porque homossexuais morrem porque você não usa a palavra correta com ele. Não, isso não existe, tá? Uma coisa é palavra, outra coisa é violência física. Não existe esse negócio de dizer que pessoas morrem por palavras, né? É muito importante tomar cuidado com isso, por quê? Porque esse tipo de visão pode fazer a gente atacar o problema errado. O problema não é a palavra que você usa quando você se refere a alguma coisa ou outra coisa, ou o que quer que seja. O problema são as pessoas que transformam esse preconceito em ação física. E aí sim, isso é um problema. Você maquiar esse problema dizendo que o problema é a mensagem, a palavra, isso acaba ocultando o problema real e, portanto, dificultando a resolução do problema no final das contas. Evidentemente que violência contra homossexuais é condenável, aliás, contra qualquer ser humano a violência é condenável. O princípio da não agressão é um princípio libertário, justamente você nunca usar violência contra as pessoas. Essa ideia de que você usar uma palavra, você já está automaticamente levando a violência é um erro, né? Enfim, a minha visão é essa. Eu estou achando aqui que o pessoal já está começando uma competição. Vamos ver quem choca mais a galera, quem cria a terminologia mais absurda e não sei o que lá e coisa e tal, né? Parece que é isso. O pessoal ganhou aqui, o pessoal está indo bem nessa competição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.